Olha pessoal, essa história da Manicom Davi, acho que tá ficando cada vez mais estranha. E a gente vai falar aqui sobre o que foi descoberto. O vídeo de hoje é um pouco diferente, aqui dentro do carro, quem quiser saber o que tá acontecendo, vai lá no meu Insta, arroba Marquevaloficial. E pessoal, voltando ao assunto agora da Manicom Davi. O Davi, ele tem desmentido, né? Ele inclusive fez aquilo, né? De acusar o bate, né? E tudo mais, conforme eu já mostrei pra vocês. E ele tem falado que é mentira. Ele foi no programa de casa e disse, para de falar que eu não tô com a minha nega, para. E a apresentadora, você tá com ela então, Davi? Tô com ela. E aí entrou a mãe do Davi e disse, já reservei um quarto pra vocês se resolverem. Só que horas, pessoal, tá muito esquisita essa história. Por que que surgiu essa notícia? Será que alguém implantou essa notícia? E vamos lá, vocês se lembram muito bem que nessa edição do Big Brother Brasil deu muito certo pra Camila a história da mulher abandonada. A Camila Moura ganhou mais de 3 milhões de seguidores só por ter sido ali abandonada pelo Buda. Na verdade, o Buda flertou com outra mulher dentro do programa. Então, isso fez com que a Camila ganhasse muitos seguidores. E parece que tudo isso realmente foi uma estratégia de marketing. E talvez o bate tenha caído nessa estratégia. Talvez o bate tenha caído no bait. Porque, segundo o jornal Extra, tudo isso, esse sumiço da Manny, da namorada ou esposa do Davi, seria porque a equipe de marketing dela teria ordenado pra que ela não falasse nada. Surgiram os boatos de que o relacionamento teria terminado e nós não sabemos o porquê que surgiram esses boatos. Mas, em meio aos boatos, somente o Davi tem falado. A Manny tem ficado quieta, não fala nada, nem um ar. Por que isso, gente? Por quê? Tudo isso seria uma estratégia pra Manny ganhar seguidores. Ela já está chegando aos 4 milhões, valendo frisar que quando o Davi saiu como campeão do Big Brother Brasil, ela tinha 2 milhões e 400 mil. Então, assim, é uma diferença muito grande. Ela tem ganhado muitos seguidores, tem sido um sucesso pra ela, vamos dizer assim, né? Mas, olha, eu acho que essa estratégia da Manny ou da equipe da Manny, eu não sei se o Davi concorda com essa estratégia. Porque, de fato, gente, é uma estratégia que prejudica o Davi, horas. Está todo mundo detonando o Davi. O Davi, pelo contrário da Manny, está perdendo seguidores. Sim, gente, as redes sociais dele estão caindo cada vez mais. Ele, para um campeão do Big Brother Brasil, está perdendo seguidores. Isso é justo? Enquanto a Manny está ganhando, sendo que tudo seria uma grande mentira? Sendo que tudo seria estrategicamente pensado? E, pelo que o Jornal Extra disse, é pensado pela equipe da Manny. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem conversado aí, muito bem resolvido. Porque, pessoal, se isso é a estratégia da equipe da Manny, se o Davi concorda, aí beleza. É uma coisa que eles pensaram juntos. Aí é o público que tem que julgar, né? Aí é o público que vai achar ridículo ou não, né? Porque o público também não gosta de ser enganado. Mas, agora, se o Davi não sabe dessa estratégia, aí eu estou achando que é uma baita de uma trairagem. Porque a Manny está em silêncio enquanto o Davi está apanhando nas redes sociais. Enquanto ela está ganhando a fama dela, entendeu? E é capaz que, se continuar assim nos próximos dias, ela até passa de seguidor do Davi. E aí, gente, é um absurdo, né? Vão me dizendo suas opiniões a respeito disso. O que vocês acham? O Davi está lá, na Globo, desmentindo lá. Dizendo que não tem nada disso, não. Que é tudo mentira. Bom, voltarei com mais informações. Até uma próxima e tchau.